Eu queria fazer um apelo à bancada governista para suspender esse processo de caos que está impondo todas as semanas, seguidamente, a Comissão de Educação, que sempre trabalhou num clima de consenso, de paz, apesar das grandes diferenças. Eu acho que esse é o clima que tem que imperar. Convocar o ministro está na Constituição. E por que o medo de ser convocado? Eu, pessoalmente, prefiro perder votação, mas não aceito transformar mais em convite. Porque esse ministro é desrespeitoso e a última afirmação de que as universidades públicas são lugares para plantir o consumo de drogas, de maconha, é no mínimo desrespeito à comunidade científica. É, no mínimo, um desrespeito, uma grosseria, algo totalmente, totalmente inaceitável numa democracia. Essa ofensa a estudantes, são milhares de estudantes. Só a Universidade Federal do Pará tem quase 55 mil estudantes de graduações, pós-graduação, inclusive doutorado e pós-doutorado, professores, são milhares, servidores, milhares. Então tem que parar com essa ideia de que pode, por ser ministro, não foi eleito para ser ministro, desrespeitar o Brasil, desrespeitar a educação, desrespeitar as universidades públicas. Isso aí não tem ideologia. Isso aí tem defesa da democracia, defesa do que é público.